Oi, tudo bem? Eu me chamo Michele Vernier e sou criadora do SOS Mulheres, um canal completamente diferente dos outros. E em uma jornada por buscas de respostas para problemas femininos, eu descobri muitos segredos que há muito tempo estão escondidos. E essa jornada eu dividi em três grandes áreas e cada uma delas conta uma parte muito importante e específica da nossa história. Então, para desmembrar tudo isso, eu crio séries e vídeos que estão disponíveis online e eu pretendo que sejam gratuitos. E se você quiser apoiar o canal SOS Mulheres, basta você se cadastrar no Apoie-se, escolher um dos apoios que estão disponíveis. E as recompensas variam desde os e-books da minha própria autoria. Apenas vou o meu novo livro que será lançado em 2019 e que é muito importante para que esse projeto dê certo. E o seu comprometimento em apoiar com apenas 3 reais, 10 reais ou 20 reais, ajudando uma pessoa a realizar um sonho. E toda vez que vocês apoiam um projeto, é isso que vocês estão fazendo. E se você quiser conhecer mais sobre a história do SOS Mulheres, então acesse o youtube.com.br e assista os vídeos que estão disponíveis lá. E daí você vai decidir se você quer ajudar que esse projeto continue. Gratidão pela sua ajuda. Comecei a acreditar em algo chamado Física da Busca. Uma força governada por leis tão reais como a Lei da Gravidade. E a regra funciona da seguinte forma. Se você tiver coragem de sair da sua zona de conforto, talvez largar tudo o que é familiar. E isso pode ser a sua casa ou arrependimentos. E sair em busca pela verdade, seja ela interna ou externa. E se você considerar os sinais que acontecer nessa jornada. E aceitar todos que conhecer como um professor. E se você estiver preparada para enfrentar, perdoar realidades difíceis sobre si mesma. A verdade será mostrada a você. Namastê Gratidão por assistir ao vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe contribuindo com o seu comentário. Gratidão, gratidão, gratidão por me acompanhar. Gratidão.